Vamos embora para mais uma partida de time lutas táticas, se você gosta de time lutas táticas deixa o like aí que ajuda bastante galera da Twitch, live todos os dias aí rolando, se você quiser acompanhar também você pode chegar tranquilamente, só baixar um pouquinho o volume da música aqui tá alto pra um cacete, e aí vamos que vamos, beleza? Pra quem não tá sabendo também tô com um canal novo tá, que é canal de NFT e jogos web 3, eu não sei se é vídeo NFT, tem dali, tem um vídeo novo que eu acabei de postar aí que é um vídeo do, um vídeo do Spellborne que é tipo um Pokémon bem legalzinho, se você quiser acompanhar lá dá uma olhadinha lá no meu canal, zemerson.youtube.com.br zemersonnft, beleza? Olha, abelhinhas, hein? Não se preocupe, eu cuido disso Não se preocupe, aonde vou na minha bomba? O que é isso? O que é isso? Aqui estamos de melomancia Aqui estamos de melomancia E aí tem quem falar que não Vamos de Rolling Stones Potência cavalar, Lilia 2 estrelas, sua Lilia é mais forte, recebe 100% de velocidade, tacar cebola Ah não, aqui a gente não vai de senão, velho Quando você coloca no campo exatamente 2 contas que nós vamos receber 500% de velocidade Ah não Golem de suporte, eu acho que é isso aqui Emblema aleatório não ia ser ruim, mas pô Tá, se a gente for jogar de... de Ziggs Carry, a gente precisa de que? Mata gigantes? A gente já tem Bluezinho E um pouco de dano Vamos de Mata Giants nele Dá até pra gente fazer isso aqui, ó Tipo, sem ter Lyonica e botar uma vida no Blitz E depois a gente finaliza o... O Zigueira, tá ligado? Porque a gente quer roletar agora, velho Cinco Blitzcrank a gente não vai abrir mão, tá ligado? A gente tá bem fortinho aqui pra esse momento do jogo, com muito ouro, inclusive É só os bonecos virem, agora começaram a aparecer, né? Aprender e ver a Deus Vamos eternizar logo Vai roletar os bonecos 3 aqui Caraca, o maluco tem 3 duplicadores? Ganhou mais um ali Aí tá de lua, né? Caraca, ele joga no último, é isso? Inimigo mais distante, beleza Tamo bem Que bacana, que legal, cara Eu cuidarei de tudo Doce front, né? A gente tem que ter o mágico, né? Pra ganhar AP Não sei se deixa o Marte ir pra morrer, pra ficar curando aos poucos Ah, bota ele de front, ainda mais sendo... Se fosse uma Frontline mais resistente, beleza 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 5 abelhinho 5 abelhinhas aí, já é o drin, hein? Mas a gente quer muito a gota A gota não passou, a gente vai pro que sobrou, né? Acho que aqui é V... Epa, não é Vega não Aqui a gente vai do que sobrar A gente vai querer o AP crítico? Não, vamos pegar a capa de fogo, vai que já adianta o Blitz Ganha mais força Uma capa de fogo Uma capa de fogo Cara, se eu der um removedor aqui, sai? Não sai, tudo bem E aí Com uma sombra do rosal Sabbath E aí Eu tenho que ter um E aí E aí E aí E aí Tchau. Tá ali cinquentão de ouro. Tá pago. Triste que a gente não fechou os bonecos, né? Ah, por que que a gente não fechou? Olha onde que ele tá aqui. Português e piso. Guys, me ajuda aqui, por favor, chat. Vocês estão com ouvido bom? Alguém me explica o que que é isso aqui. Por favor. Vocês conseguiram ouvir? Tchau. Deixa eu abrir aqui o som. Ó. Um áudio do WhatsApp. Se vocês conseguirem traduzir isso aqui, humilde. Tchau. O português e piso, a gente não vai tentar melhor. O português e piso, a gente também não vai ter não. Qual que eu entendi. Aqui ganhamos tudo, tamo bem. Estão... Estão... Nunca temos tudo! Não! Um é esse! Eu não sou assim por causa de tudo! Não! 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 Caraca, que roozinho gostoso, hein? Tem uma arrombada aqui, mas a gente não quer ele não. A gente quer roletão, sim. Tá, tem uma guinço que não é ruim, mas bom também não é. Bora, bliteira! Que isso? Mano, tá vendo tudo menos os bonecos de costume, vamos jogar de Kog. O Ziggs não quer jogar, né? Caraca, do nada dois Kog e dois, velho. Cinco Ziggs, trinta Nunu, dois Blitz, três. Ah, aqui estamos de Kog mela, né? Kog mola, velho. Tem aleatório, não tinha três, não. Luba do ladrão é ok. Gosto. Roll. Ae, vai vir ele agora dali. Não veio. Aí não é Lua. Bora, Zigão, só mais um. Vai se lascar, hein, guys. Ah, aqui estamos de cinco... Cinco Bregnas. Faltou uns Ziggs. Opa, tem um Roll. Dali. Meu Deus! A brincadeira não acaba nunca! Cara, os Rolls não foram ruins, foram insano de bons, velho. Mas tá faltando aí, pô. Tá faltando aí, pô. Infelizmente não fechamos o boneco. Agora é juntar uma grana aí, pra depois roletar mais. Nos cinco roletar esses bonecos aqui. Que vieram tudo pra gente. Menos uns Ziggs. E aí, tipo, a ideia era fazer aguinhas pra esse cara jogar, velho. De verdade. Espara uma bola de mel que atravessa o alvo, causando um 200 de blabla. E ganhando velocidade de ataque e aguinhas pra ele, velho. Vamos fazer outro carry aqui do Apago. A Gota a gente vê depois. A Gota a gente vê depois. A Gota a gente vê depois. Um. Vamos lá. Do que sobrar aqui, né? Na pior das hipóteses, tem outro arco. Parece que é o super guarda aqui, velho. Mas a gente quer muito essa gota, velho. Sim, mesmo. Não passa. Faz um... Uma garra do dragão. Dá-lhe, dá-lhe, Brunão! Como é que você tá? Bom dia! Uma garra do dragão. Uma garra do dragão. Cara, de verdade, eu tô achando que é melhor passar esse mata-gigantes pro... Pro Kog jogar pra ele, velho. Ele joga muito bem de Guinsoo. Mas mata-gigantes também não ia ser ruim, não. Não que o Zig seja ruim. Também acho ele forte, mas, tipo, sem o Blue... Tomou um do cara já nível 7 e a gente não achou os bonecos, mano. Isso aqui foi muito caro. Tá bom, a gente ganhou bem aqui, né? Acho que o Zig joga mais no meinho, né? Vamos soltar a bomba aqui. Invejosos dirão que foi Rei Roux. Alain Leone, obrigado pelo sub, tamo junto. Obrigado pelo sub, não. Pelo follow. E aí, jogo? Como é que a gente vai fazer isso aí? Dá o me pra mim, o me. Não tem ninguém, ó. Tem nem zigs no jogo. Cara, sem gota ainda, velho. Beleza, chama um. Eu ofereço minha ajuda. Vamos lá. É bom mesmo. É bom mesmo. Nossa! Muito melhor esse aqui. É que tipo, aqui eu já fechava dois bonecos e três. Mas uma coisa da abelhinha, não tem como. Ah, um duplicador! Ah não, pô! Esse jogo aqui é uma mames. Uma mames! Agora é achar um caçador e o pato. Nossa, velho, aqui estamos de Rolling Stones. E aí Cadota, bom dia. Primeira impressão do set. Ele é legal, mas eu não vi nada que seja assim, caraca, que negócio legal, divertido. Ele é normal, é mais um TFD. Ele é mais um set de TFD, tá ligado? Ponto. Não é mais do que isso. De verdade, pô. Não tem nada demais que eu digo assim, nossa, que legal. Agora a gente vai para o set para roletar esse cara e conseguir um caçador aqui para ele jogar. A gente tinha que ter comprado aquele Olaf, né? O Olaf jogaria bem também. Cara, o que vai rolar de rollzinho de abelha é brincadeira. Seu filme aqui é um Tweet, por exemplo, vai encerrar um caçador aqui. É um Tweet aqui como colocar caçador, mas sei lá. Amei uma gotinha Uma gotinha Não olha assim Esse Malmancia Eu não Não, Malmancia Eu não vi Ordon É, na verdade Só tem os Ordonzinhos aqui E os bonecos pequenos Na real não Tem um Blitz Não é não Não é não Não é não Não é não Não olha assim Não olha assim Nossa, tem que fazer um unboxing disso aqui O cara tá com uma Kali 3, né, velho? Mas é uma Kali que ficou travada ali na Frontline O problema é que não tem ninguém focando ela Aí fica difícil, né Os caras não batem no bundé Sai você 40 de ouro Tá pago A gente tá um nível atrás Então tá tudo bem A gente não tem força pros nossos carries, né Não tem nem mágico Nem caçador A gente tá bem ainda 81 de vida Vamos pro PV agora Pra dropar nossa gota Pros X O Ziggs E o Dali Aí a gente vai pro 7 E roleta o O Veiga E arruma um caçador aí pro jogo Ou um mago pro Ziggs, né Eu acho que falta uma coisa pro Ziggs Eu tenho que buffar um dos dois Se tá no tier 3 ali Aqui tá bom Bem pra cacete Ih, foi de beijo Tomou o Zedão Tomou do Zed sem capacete Um abraço Ainda falta um caçador Mudou algum item? Cara, não sei Acho que não É brincadeira Que não vai ter uma gota Né, velho Aê Cada erro é uma lição Eu cuidarei de tudo Agora a gente precisa de um caçador Ou a gente vai pro 8 Eu acho que a gente vai pro 8 No próximo round Não vai roletar esse cara, velho A gente já tem esses dois caras Nível 2 É 8 Botar o caçador e GG Ou o mago, né Mas eu prefiro o caçador E trocar esse aqui por um TK Não vai roletar esse aqui por um TK Devagarzinho aqui, até perder Acho que a gente aproveita esse ouro extra A gente vai upar aqui só Não faz sentido fazer centelha Tendo static Não, porque é static que já vai quebrar a armadura Assim, na teoria você vai anular um item seu Mas às vezes é o que tem pra fazer, tá ligado? Não é o ideal Se tiver item melhor pra fazer, aí você faz outro Mas se não tiver, não tem problema nenhum Nossa, a abelhinha salvou nós Manda ele de mês, um abraço, meu amigo Aí Chegou o nosso Hunter Eu cuidarei de tudo Dois minutos A tua presença O que é isso? O que é isso? O que é esse bichinho pulando aqui? Estamos bem Ah, uma mata gigante ou um rege, hein? O lastfisp ainda nesse caso A realidade está falha Agora vamos para o 9 A gente está bem forte, não faz sentido roletar agora para pegar esses dois bonecos A gente quer uma Karma Tem Temporal Caçador? Não, o melhor Temporal que eu tenho é o Olaf mesmo Ou o Caçador, não é o Caçador É que fiz centeira tendo estágio e me liguei Não, não esquenta não Não é o pior dos casos, tá ligado? Você tem um item de front e um item de back Ambos servem para quebrar a resistência mágica Top 2, pago Ah, pago demais Qual a questão? Delico Vamos pathways Cali Coloquem Cali Ele roda rápido. Acabou-se Vai, abelhinha Dez de ouro pro pai Toma Pior que ele tá quase fechando os bonecos dele Melhores amigos E ainda falta o item pro Ziggs Finalmente Um pouco de diversão Tem muito o que fazer Acho que é Karma Um pro 9 Atrás da Karma Cara, é muito shieldinho Um abraço, meu guerreiro Vai de base Nossa, o cara bateu Arrombado E a Karma dele tá lá também Agora a gente é melhor amigo Agora a gente é melhor amigo Estou pronta para manter a aventura Quase Quase O cara bateu todo mundo 3 Agora vai ficar muito difícil de ganhar dele Vai ter que virar esse jogo para Lendares Eu acho O cara tem muita regeneração de vida Custo 4 Custo 4 vai se tornar um custo 5 Dá para tirar isso aqui Vou estrecar minha cabeça Para demonstrar carinho O poder muda a todos Que habilidade dá? A bola que explode é alguma coisa Se for no bardo Dá bom, hein? Ih, foi Aqui GG Ah, tem mais um round E aí, Roger O que eu tô achando do 7? Definitivamente é um 7 de TFT Ó, tal Ah, é igual, pô Delicioso O poder muda a todos Eu cuidarei de tudo Nada escapa de mim, bot E aí Igor Se eu parando para pensar Eu te vejo desde 2013 É, maluco GG, GG, GG Ganhamos Ganhamos o jogo Uhul Uhul Aleluia Ganhamos, poxa Finalmente Agora faz a foto para a Thumb O Z tem 67 anos Vai se lascar, Roger Um baninho, Roger Depois vai se arrumando O Zcer貨 Ganhamos Device